Em algum momento, esse cara vai precisar ir ao dermatologista! Tem que haver um jeito melhor de fazer isso! Um aspirador de pó para os seus poros! Hora de sugar essa meleca! Bem melhor! Adeus, espinhas! O que mais precisamos consertar? Essa floresta é a única que dá pra desmatar! É um trabalho para a cera! Vamos derretê-la! Mergulhe alguns cotonetes nela e prepare-se! Não se esqueça de que você tem duas narinas! É uma daquelas situações em que o sofrimento é inevitável! Ótimo! Conseguimos remover os cabelinhos! O verão tá logo ali, sabia? Ótima época para exibir essas pernas! Mas isso vai exigir alguns equipamentos pesados! Tomara que esse produto seja tamanho único! Acho que não! Você esqueceu um pouquinho de pelo ali! Talvez esse spray funcione melhor! Ao menos... Parece ser mais fácil de usar do que aquele anel de lâminas! Ó! Os pelos praticamente saem por vontade própria! Você tem spray suficiente para as duas pernas, sabia? Certamente não é o melhor dia pra ele, né? Tem uma bala aí? Nossa! Que máscara legal! Vamos cortar o mal pela raiz! Quer dizer... Escovar o mal! Se bem que não é possível escovar a raiz do dente! Enfim, ficou bem melhor! Por que parar por aí? O que mais podemos fazer? Ahá! Cristais definitivamente vão fazer esses dentes brilharem! E ainda tem espaço para mais alguns! Esse item parece ser para os olhos! Basta colá-lo e banir essas pálpebras caídas! Uau! Transformando os olhos e os dentes sem precisar de uma cirurgia invasiva! Que época maravilhosa para se estar vivo! Um pincel de maquiagem elétrico? É só prender o pincel e adicionar a maquiagem desejada! Certifique-se de que a pele está homogênea! Tão macio! O segredo para uma boa maquiagem é parecer que você não está usando maquiagem! Você não precisava se preocupar com maquiagem, já que vai usar uma máscara! Ah, entendi! É um molde! Lembre-se do que falamos! Tem que ficar homogêneo! Um carimbo de sombra para os olhos! Vamos testar! Com essa sombra, ele não vai passar despercebido! Eu estava achando que ele ia maquiar só um olho! Agora um delineado! Roxo? Ele entende de teoria das cores! Mas parece que ainda está faltando alguma coisa! Ótima ideia! Vamos levantar esse olhar! Tanta coisa nos olhos! Só falta colocar umas lentes de contato! Precisamos de algo especial! Que tal os cílios postiços? Que olhos grandes você tem! Eita! Ele se esqueceu de algo bem importante! As sobrancelhas! A mãe natureza tem a solução! Babosa! Bem melhor! Bonitas e arrumadas! O que mais podemos fazer? Esses moldes parecem ser úteis! Preencha com lápis para que pareçam mais cheias! Bem bonito! Os lábios também poderiam estar mais cheios! Hora de fazer piquinho! Bonitos e carnudos! O que mais podemos fazer? Talvez devêssemos experimentar esse batom temporário! Ainda bem que é temporário mesmo! Esse batom no cotonete parece funcionar melhor! Agora ele tem lábios profundamente vermelhos! E parece estar afim de um novo penteado também! Primeiro, enfie seu cabelo nessa touca de telinha! Agora, coloca a peruca! Quanto cabelo! Isso aí é cosplay de Joelma? Essa engenhoca vai nos ajudar a melhorar essa peruca! E o pior é que nem cresce de volta! Mas é possível disfarçar com alguns grampos! Talvez essas ferramentas deem uma forma mais bonita ao cabelo! Tão colorido! E se você simplesmente usar assim? É, mesmo sem elas, o cabelo ficou com uma textura bonita! Não há nada que não possa ficar ainda melhor com um pouco de brilho! Quantas cores! E organizadas em fila! Flores no cabelo! Um verdadeiro clássico hippie chique! Já que estamos empolgados, vamos dar um jeito nessas unhas também! Uau! Existe spray pra tudo hoje em dia! Você não é muito bom em pintar dentro das linhas, né? Pra todo problema, há uma solução! É só esfregar bem! Já já! Somente as unhas estarão roxas! E talvez alguns fios do cabelo! Tomara que essas tatuagens temporárias funcionem melhor que a de lábios! É uma rosa! E a segunda! Uau! Uma borboleta! É importante ter um pescoço bonito para os vampiros de plantão! Nós gastamos tanto tempo consertando o rosto dele! Mas e o resto? Brilhante demais! Discreto demais! Nada ganha de um vermelhinho simples! Quase lá! Só falta a meia calça! Hora de tocar o terror! Ele tá com o look perfeito pra isso! O que é bonito! É pra se mostrar! Olha isso! Certo! Alguém já arrumou até mesmo um fã! Uma pessoa com bom gosto é outro nível! Uma transformação completa não foi capaz de corrigir essa postura! Piscando com os dois olhos! Agora com um só! Não é muito sedutor! Até a próxima!